Como é dito no meu último vídeo, eu sou o Dragon e eu vou trazer um vídeo de notícias meio que entretenimento. Eu falei no meu último vídeo, eu decidi fazer um vídeo apenas dele, mas vou trazer mais um vídeo. E eu vou trazer um pouco, uma notícia interessante, mas ela é muito curta, então eu vou emendar junto com essa notícia da comunidade. Então, eu sou o Dragon e acompanha comigo nessa notícia. Por isso, hoje vamos falar do projeto de MMO do League of Legends, aquele projeto onde a gente já está esperando há muito tempo, a gente viu o conceito dele, mas a gente só viu só dentro de um teaser e depois dentro do trailer de 10 anos da Riot, a gente acabou vendo eles mostrando durante 3 segundos, assim, aquela luta que tem o Blitzcrank e tal, e ele solta uma ult. E é um MMO, é um conceito em que muita gente curte. Então, por exemplo, eu, hoje a gente tem Path of Exile, que é muito legal, tem Desde o Diablo também. É, eu curti pra caramba, Lost Ark, é um jogo que dificilmente, tá, não dá pra jogar aqui, é, mas é um jogo muito massa, procurem Lost Ark pra você ver desde o trailer dele e as pessoas jogando. Cara, que jogo massa pra caramba! E o estilo um pouco mais, né, 3D, que envolve não só clicar pra andar, onde você tem as habilidades, onde você tem o WASD pra você andar como se fosse um jogo de tiro, tipo um jogo CS da vida, um jogo terceira pessoa, isso. Que é, por exemplo, caramba, jogo de celular, eu esqueci o nome agora. Genshin Impact, por exemplo, e outros jogos que são assim, como o Black Forest, Black Forest, acho que o nome mesmo, em que foi muito sucesso, e ainda tá sendo ainda muito sucesso por um bom tempo. Cara, eu vou até confirmar aqui dentro da minha Steam, porque eu tenho... Black Desert, que Black Forest, o quê? Black Desert, Genshin Impact, esses jogos que dá pra você mais movimentar como se fosse terceira pessoa, e é um MMO que acaba te virando muito... que muita gente gosta. Só que muitos jogadores de Loa acabam querendo um jogo mais rápido, rápido, entre aspas, não tão rápido assim, por isso que se alongou até 40 minutos hoje um jogo de uma partida de League of Legends, mas também não tanto tempo de você conseguir cumprir uma história, um capítulo que demora dias, né, igual acontece nos MMO. E o MMO do League of Legends, que tá desde, né, o seu confirmamento de... a sua confirmação de desenvolvimento foi em 2020, a própria Riot Games, disse do seu produtor, o executor produtivo, que está... o produtor executivo, falei até o contrário nome, que é responsável por todo esse jogo no seu Twitter, e infelizmente descobrir que este cara é o produtor executivo não me dá muito ânimo desse jogo. Diz que o MMO, ele teve que fazer algumas escolhas em que todos os jogadores, em sua maioria, não vão concordar. Então, este cara é o Ghostcrawler, ou Greg Street, quem conhece esse cara sabe o quanto ódio que ele já teve da comunidade, e algumas outras pessoas também já teve ódio dele, e ele simplesmente foi o cara que fez os caras mais apelão do League of Legends. Quer dizer, apelão não, os caras mais chatos, né? Se eu não me engano, é ele que está envolvido desde o lançamento do Yasuo e etc., desse tipo de personagem. Junto com ele, eu lembro que na época do League of Legends tinha um outro Rioter, que foi o desenvolvedor da Nivea, e ele que era um dos caras que todo mundo odiava pra caramba. Mas ele que tá sendo o produtor executivo do MMO do League of Legends, Então, ele que está confirmando que esse jogo não vai agradar todos os jogadores, os próprios jogadores do League of Legends. Então, diferente dos outros jogos em que usam o mesmo personagem, por mais que vai usar todos os personagens do League of Legends, neste MMO, nem todos os jogadores vão gostar. Mas, de qualquer maneira, nenhuma informação a mais foi confirmada ou divulgada sobre esse MMO até o momento. Então, além dos projetos e vagas que estavam abertas dentro do site, mostrando sobre a questão do jogo, contratando pessoas, ainda não foi anunciado oficialmente, como ele destacou aí nesse tweet que vocês já estão vendo na tela. Mas, alguns outros funcionários já mencionaram sobre algumas coisas sobre este MMO, e eu vou falar algumas coisas que eu gostaria muito de ver nesse jogo. Como, por exemplo, todas as regiões, raças e classe. A gente tem, não só no League of Legends, em questão de classe, a gente tem os magos, lutadores, atiradores, assassinos. No MMO, é interessante colocar todos esses, dar uma liberdade de gameplay, né? E você ter mais diversidade. Então, tudo bem, além das classes, você vai ter, claro, um cara que é mago, um outro cara que ele atira à distância, que ele tem uma arma, um outro que atira de poto, que é melee. Mas, você tem também todas as raças, né? De cada uma, digo, cada cidade. Você tem os Yordos, então, você quer ver todos esses personagens. As regiões, a gente agora vai ter o Arkane, que vai mostrar um pouco sobre Zaun. A gente sempre tem algumas regiões mais favoritas, mas eu quero ver se a gente vai ter acesso a chegar em todas as regiões. A gente vai poder andar por Shurima na areia. Você vai poder andar na neve, no meio do gelo, dentro de Freljord. Você vai poder entrar naqueles campos devastados, sangrentos, de Noxus. Ou naquelas estruturas, as imagens que a gente consegue ver de Demacia, com aquelas estruturas gigantescas, enormes na entrada. Eu acho que seria uma coisa muito legal, e eu acho que não seria muito difícil sonhar com isso, já que MMO é um jogo muito grande, muito comprido, e daria pra fazer esses mapas. E aí, a gente poderia até conhecer um pouco maior de vazio também, se a gente pudesse conseguir chegar lá. Acho que esse jogo não deve chegar só para quem joga League of Legends rei mesmo, como ele disse, não deve agradar só os jogadores. Mas também quem não conhece nada de League of Legends acaba se interessando. Espero ter muita história do jogo envolvendo intrigas, envolvendo ação, envolvendo aqueles conflitos que a gente já tem dentro do jogo, e nas cinemáticas que a gente consegue ver. E, principalmente, como eu joguei um pouco do Black Desert, onde os personagens, eles não são só o centro da história. Sim, eles são, porque eles são os personagens do jogo, eles são os personagens principais, mas não só eles. Envolver todo mundo, e aí tem um co-op muito da hora. E, principalmente, eu acho que todo mundo espera por isso, gráficos à altura do lançamento do jogo. Está há muito tempo sendo produzido, o Wild Rift está há muito tempo sendo produzido também. Lançou com um gráfico surpreendente, a gente consegue ver o personagem em 3D e muito mais bonito, em 10 a 0, no League of Legends normal. Usando uma Rindine muito mais leve, onde rodou em celular, e muito melhor do que o próprio LoL do computador, que é muito pesado, não só pelo cliente, mas pela sua engine. Então, esse gráfico de MMO, eu acho que tinha que ser uma coisa levada muito a sério e ser muito massa mesmo. A gente viu um pedacinho dele no trailer, e ele já aparece, é muito massa, o 3D, e é toda a movimentação, as habilidades. Mas procure Lost Ark, que é um jogo leve, e vê que louco que é os efeitos, a claridade, os VFX, todos deles são muito massa. E, por último, vamos terminar esse vídeo. Eu falei que ia terminar esse vídeo com uma coisa muito interessante, que era sobre a questão... Vamos terminar esse vídeo com uma coisa que apareceu no Reddit, um jogador, um designer, ele fez, literalmente, pegou as Splash Arts dos campeões, e ele basicamente transformou elas nos Vingadores. E, cara, incrivelmente, isso ficou tão massa, porque alguns personagens, como, por exemplo, o primeiro que vocês já estão vendo aí na tela, que é o Shen, ele já tem uma armadura muito revolucionária, assim, ele tem um projeto, né, Shen, e já é muito massa a Splash Art dele, e o cara, literalmente, fez o Homem de Ferro nele. O próximo é a Elise, esse... ele simplesmente... entendi que ele colocou... é que a Elise mexe com a Aranha, e que era mais próxima da... de ser, no caso, o Homem-Aranha, né, a Mulher-Aranha... é a Green Stay. Mas... é... que combina com o personagem, mas não caracterizou tão bem, assim, quanto realmente é igual ficou o do Shen. Só que a próxima é a posição e a maneira que está o Panteão, e tá muito perfeito, porque ele ficou muito parecido. E, por último, é... mais... o meu personagem favorito, mas que colocaram, na verdade, nela, é a Akali, que vocês estão vendo aí, que tá de Thor, no caso, a Mulher Thor, em que... já foi até confirmado, a gente já sabe pela história, né, quem conhece, sabe que a... a Jane, ela vira uma... uma... uma Thora. Ela vira o Thor. E... e provavelmente a gente vai ver isso no... no próximo filme do Thor Love and Thunder, então... Mas eu queria que fosse algum personagem que desse no Thor, porque ia ficar muito da hora, imagina se isso fizesse com que alguém criasse as Custom Skins e entrasse dentro do jogo. Eu baixava o programa e mudava pra jogar com o personagem com a Skin Clássica, só pra me jogar com algum personagem que é o Thor. Enfim, se pudesse mudar a posição do personagem, acho que quem se daria muito mais com o Capitão América, ou com o Thor, seria a própria Poppy, só que em vez de fazer um Yordle, fazer um cara grande, porque ela já tem a habilidade de jogar um escudo. Então, basicamente, seria muito mais. Quando mata o Minion, que ela bate e volta pra ela, seria umas... Cara, quem souber fazer Custom Skins aí, já tá jogado aí o papo. Então, eu sou o Dragon, espero muito que vocês tenham curtido essa diversificação. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Dragon, eu fui. Tchau!